Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário. A gente tá aqui na minha cozinha pra mais um vídeo de receita. Na verdade hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz uma super salada. Eu já falei com vocês, eu amo comer salada. E aí eu vou mostrar pra vocês uma salada que eu faço e também um molho muito gostoso de salada. É um molho que ele é parecido com sour cream, porque ele vai com cheese, iogurte, limão. E eu também coloquei um temperinho pronto e fica simplesmente delicioso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês se inspirem a comer um pouco mais de salada, porque é muito gostoso, né? Então vamos lá pra receita. Eu começo então lavando, picando e descascando tudo que eu vou usar. E eu tô fazendo então o pepino, o tomate, a beterraba e a cebola. Eu queria deixar uma dica pra vocês, eu pico o pepino nesse ralador de queijo, porque assim ele fica bem fininho e eu acho que fica muito gostoso. Eu gosto de comer beterraba ralada, então eu só descasquei e ralei no ralador. E também lavei bem e sequei todas as folhas que eu vou usar na salada, porque assim as folhas duram muito mais tempo na geladeira. Agora eu vou começar a fazer o meu molhinho, tipo sour cream. E as quantidades é meio a olho. Eu tô colocando aí o cream cheese primeiro. Depois eu coloquei o iogurte, o suco de meio limão. E pra dar um sabor a mais, eu tô colocando um tempero da Sazon pra salada, mas se você não gostar, você não precisa colocar mais nada. Não precisa colocar esse tempero pronto. E depois disso é só misturar tudo, fica mais fácil mexendo com o fouet. E é só isso, já tá pronto pra servir. Eu também fiz alguns croutons pra poder colocar nessa salada e essa é a maneira que eu faço. Eu primeiro derreto um pouco de manteiga e eu gosto muito de limão, então eu coloco um pouquinho do suco de limão junto com a manteiga. E pra fazer o crouton, eu cortei uma fatia de pão de forma, coloco junto da panelinha, deixo o pão absorver a manteiga e o limão. E aí eu vou deixar ele dar uma fritadinha assim na panela, ele ficar mais crocante e ficar sequinho, como se fosse uma torrada. Eu deixo então ele de um lado, depois eu viro do outro pra ele torrar dos dois lados, porque agora ele tá um pouco mole. Então por isso tem que deixar pra ele ficar mais crocante. E agora é hora de montar a nossa salada. Eu começo picando o alface americano, alface crespo e também um pouco de rúcula. Já tempero com um pouquinho de limão e de azeite, pra embaixo já ficar com temperinho. E eu vou colocando o resto, coloco o pepino, coloco a cenoura, depois coloco a beterraba. Coloco também o tomate, tô arrumando ele pra ficar mais bonitinho no prato. E coloco a cebola. Vou temperar com um pouquinho de sal e azeite. E por último jogar o molhinho que a gente fez, que fica muito gostoso. E finalizo colocando os croutons. E assim que fica a salada. Só de olhar agora, ele tá me dando água na boca e vontade de comer de novo essa salada, porque fica muito gostoso. E você pode fazer um acompanhamento, ou um peito de frango, ou um bife, pra poder comer junto com essa salada. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostam de vídeos assim, de receita, deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber. E também comenta aqui o que vocês querem que eu cozinhe na próxima vez. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sou do Fundo do Armário, no Facebook e no Instagram. E joias e caldeira no Snapchat, vão estar todos os links aqui no box de informação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!